Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar por que o Jiu-Jitsu, a arte marcial, é chamado de arte suave. Então, se você quer saber qual o significado, vou finalizar a sequência e vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, bora lá! Tudo começou nos primórdios da arte marcial, lá no Japão. A escrita original em japonês é a junção das sílabas Gi e Hu, que formam o Ju e o termo Jutsu, certo? Assim, chegamos ao Ju-Jutsu, onde o Ju significa suavidade, brandura e flexibilidade e o Jutsu significa arte técnica. Então, está aí, arte suave, uma arte flexível, uma arte brandura, uma técnica brandura, uma arte suave. Portanto, o termo arte suave está presente na origem do Jiu-Jitsu, no significado das sílabas japonesas. Esse nome foi dado à arte marcial por conta da flexibilidade de seus praticantes e da suavidade de seus golpes, que prevalência em frente à força e aos ataques mais bruscos de outras artes, não é melhor eu dizer? Porque é assim, pessoal, igual eu vou ler aqui, agora eu vou explicar. O Jiu-Jitsu, ela é chamada de arte suave. Lógico, é uma arte que tem muita pressão? Tem, mas você vê que tipo, as quedas, as raspagens, tem uma fluidez, tem um ritmo, não é uma coisa na loucura, entendeu? Então, é um arte, tipo, o batom tem que precisa ser flexível para fazer algumas posições, tem que ter a técnica para conseguir fazer posições, fazer de todo jeito, para até fazer, mas às vezes faz errado. Então, o importante é isso, tipo, você tem aquela, aquela, por isso que é conhecido como uma arte suave, igual eu falei, tipo, tem a suavidade nos golpes, entendeu? Uma coisa maleável, uma coisa constante, entendeu? Você pega lá, derruba, entendeu? Faz tudo certinho, tem que ter uma suavidade, né? Tipo, outras artes marciais, mas não tem isso, tipo, é muito brusco, alguma coisa assim, entendeu? Então, por isso que o Jiu-Jitsu é chamado arte suave. Certo, pessoal, vamos para um vídeozinho rápido, só para mostrar, vocês sabem até o que significa arte suave, porque muita gente, tipo, viveu o Jiu-Jitsu ser chamado de arte suave e não sabe, muitas vezes, o que é que significa. Tá, mas vocês podem ter gostado do vídeo. Lembrando, vocês se inscreveram no canal, bastante importante, também deixa o like, não importa deixar o like, aí fortalece muito o canal. Também, todas as minhas redes sociais estão aqui, ó, certo? Vai lá, me segue, acompanha o meu trabalho lá, né? Tem coisa que eu posto lá, que eu não posto aqui. Também, todos os patrocinadores que aparecem aí durante o vídeo, está aqui na descrição, vai lá, segue eles. Então, você me ajuda no dia a dia de treino aqui, beleza? Tamo junto. Tchau. Tchau. Obrigado.